Nesse momento aí recebendo reconhecimento pelo trabalho de formação realizado durante o período de curso em que os atiradores estão se transformando em brigadistas também capazes de debelar os incêndios aí que porventura possam existir no município de Caxias ou em outra região do estado Oi Flávio Neste momento ouviremos a palavra do excelentíssimo prefeito de Caxias, Flávio Gentil Na hora, beleza O meu bom dia aqui a todos e a todas Ao nosso Manjão Frazão, comandante aqui do Bombeiro aqui na cidade de Caxias Ao nosso subtenente Freire que muito bem conduz o exército brasileiro do nosso município Realmente foi estruturado Obrigado